E aí pessoal, aqui quem fala é o OKMM6 e estamos aqui para um jogo épicamente épico Que eu achei aí, quando dava uma voltinha aí no Steam olhando aí os jogos legais E eu achei esse jogo, e puta merda esse jogo é impressionante Como ele foi bem construído e suas ideias foram bem passadas aqui E bom galera, esse daqui é um dos filhos de Robocraft, sim galera Esse jogo aqui é totalmente baseado nisso, ele é uma espécie de filho de Robocraft mesmo Temos aqui várias naves, aqui temos naves de todos os tipos e modelos aqui que eu pude construir E eles além do modo multiplayer, ele tem quests Que ainda não apareceu para mim as quests diárias por alguma razão As quests diárias só aparecem depois das duas da tarde, não sei porquê Temos aqui os metais, temos as joias que é considerado cash Temos o gold que é quase inútil, por isso que eu tenho bastante Temos aqui munição que serve para a gente lutar contra a boss e fazer batalha automática E temos o petróleo que dá para a gente fazer batalhas ranqueadas E bom, essas coisas gigantes aqui que você está vendo Nada mais nada menos que uma arma gigante Para fazer essa arma gigante é preciso várias armas pequenininhas E aí você vai e pega uma quantidade de armas formando um quadrado E bom, ela fica gigantona Ela dá um dano do capiroto também Que é o foco dessas armas gigantes Também fiz isso daqui com esse treco aqui embaixo Por isso tem esse campo de força do capeta aqui Não é necessário nenhuma turbina, nem porra nenhuma do tipo É só isso mesmo E você consegue se locomover Também é possível melhorar seus blocos Os blocos não interferem muito no seu robô Só te dá um pouco mais de vida Como por exemplo aqui Eu já enchi tudo aqui os 20 pontos E ele vai ficar assim para mim Tem upgrades também que você pode fazer Para você ter mais esses cubos Aqui na loja você compra esse daqui 1600 de metal É carinho Considerado aqui que a gente só ganha 5 metais Por batalha automática Aqui também temos outras armas Aqui para fazer Bom, explicando mais dinamicamente Para você que vai querer comprar essas armas Esse daqui é o armor Ele forma um pequeno campo de força na sua frente Ele não é tão útil Mas ele causa dano sim Temos o morteiro Que ele vai lançar esferas para cima E quando atingir o oponente Vai causar um dano como se fosse um míssil Ele é semi teleguiado Ou seja, ele tem chance de errar Não é que nem o teleguiado Que eu tenho Temos o manancer chip Que esse daqui é bom para suporte Se você quiser criar uma nave suporte Colocar um desse gigante Para ficar curando as naves aliadas Ou vários desses Ou isso daqui em todas as suas naves Para elas ficarem se curando em batalhas automáticas Ou até batalhas ranqueadas Temos o Ice Catapult Ice Catapult parece uma bosta Quando você olha assim E tipo, você não pagaria isso Se você simplesmente olhasse ela assim Mas ela tem uma habilidade muito foda Que é congelar as armas dos oponentes Ou seja, um ataque dele pode congelar Uma grande quantidade de armas do oponente Deixando ele incapaz de te atacar E assim você podendo fazer a farra com ele Temos a Mine Laser Que ao meu parecer Parece que você coloca isso no cenário E ela vai disparando lasers nos oponentes Ou ela explode quando encosta Eu não sei ainda Temos a Boomerang Ranking Que, meu A arma mais broxante que eu já vi Ela tá com Boomerang E se você fizer ela gigante Ela tá com Boomerang maior ainda Temos a Black Roller Luncher Que, meu Isso daqui é OP pra caralho Isso daqui dispara umas bolas de energia Que quando pega o inimigo Ele vai puxando ele pra longe de você Ele seria o efeito da Da Cannon Só que ele Ele puxa Em vez de simplesmente arremessar Temos o Raio Que ele dispara Raios em vez de atirar com Metralhadora Ele não causa tanto dano Mas Quanto maior ele for Mais OP ele é Temos a Autogun Que ele é como se fosse a metralhadora Só que ele não precisa estar necessariamente Apontado pra frente Ele atira pra todos os lados É como se ele fosse uma torreta Temos a Nonolite Que eu não sei pra que serve ainda Por causa que eu nunca vi ninguém usar isso E temos a Thunderbowl Que a Thunderbowl Ela até que é fodinha também Quando você usa ela Aparentemente cria uma esfera Que ao tocar o inimigo Vai causando dano consecutivo Até ela sumir Ou até ele morrer Ela voa Numa velocidade Muito lenta Ou seja Você vai ter que ter Muito disso daqui Ou Armas secundárias pra caramba Pra suprir Essa arma aqui Por causa que Ela é lenta E não serve Pra arma inicial Temos aqui os blocos Temos blocos Temos blocos de vários tipos Cores e modelos Temos Temos várias coisas Eu não sei pra que serve isso Muito menos isso E nem diabos de ideia Eu sei pra que serve isso Mas ok Bom Os blocos aqui Eles tem um preço muito caro Na minha opinião Bom Eles praticamente Só servem mais Pra proteger E você pode Trocar esses blocos Por outros Pra simplesmente Embelezar a sua nave Já que todos eles São iguais Praticamente Ele só muda Só a skin dele Esse daqui Parece Capitão América Esse daqui Parece Caixas de você Guardar armadura Dos Cavaleiros do Zodíaco E outros aqui Simplesmente parece bloco De LAN do Minecraft Mas ok Temos aqui Temos aqui O Value Cache Que você vai colocar Na sua nave Temos aqui Os Boss Os Boss Eles são bem Bem roubadinhos É aqui ó Que você vê Vocês vão juntar Esses pontos de Boss Lutando contra Boss Ou vencendo eles Coisas do tipo Aqui tem coisas Que você pode comprar Também com esses pontos De Boss Como se fosse Ó Tem até o Thunderbolt Aqui Nossa Bem cara Se pode até comprar Isso daqui Mas isso aqui Tá caro pra cacete Porra Mano do céu Então o campo de força Foi mais barato Bom Aqui temos a Rail Só que eu acho Que eu vou comprar Por dinheiro Normal mesmo Não compensa Gastar pontos De Boss Pra isso E bom Aqui temos o Boss Cadê Aqui temos o meu Boss Ele tem algumas Armas gigantes Algumas proteções Gigantes Não tinha que ser Eu acho que eu vou Tirar uma dessas Coisas gigantes Daqui Que não tá me servindo Muito Esse pau Eu acho Que compensa Até Eu fazer Um desse Campo de força Gigante Nele Tá aqui Embaixo Beleza E beleza Que delícia Cor gigantesco Que ótimo Adoro quando as coisas Funcionam do jeito Que eu quero Se pode até Dá pra fazer Mais alguma coisa Gigante Aqui Dá Não Acho que eu vou Colocar o negócio De intimíssimo Gigante Por causa que Vai que Isso aqui Dá chavu Né Ninguém prevê Que dê chavu Mas se der Nós se fode Então Caraca Colocou martelinho Isso aqui Não vai fazer Nem cócegas Né Mas ok Ok Acho que é melhor Colocar um Lança Míssel Mesmo Foda-se Vou colocar um Listo aqui Não gera E foda-se Beleza Eu acho que agora A gente tá bem Protegido Se não tiver Foda-se Mas ok Vamos lá Vai aparecer Essa mensagem Na tela Informando que Nosso boss Está em combate Ele até tem Uma quantidade Legal de vida Galera Dá até Pra gente Ver As batalhas Isso aqui Eu não vou Entrar aí Por causa que Vai dar Pra mim Controlar Então Vou mostrar Como que é A batalha Automática Pra vocês E depois Vou entrar Em uma batalha Online Se tiver Alguém Acordado Essa hora Esse martelinho Aqui Ele até Que é roubado Nossa Você viu O tanto de dano Que essa porra Deu Beleza Parece que A gente vai Perder Eu acho Que a gente Vai perder Perdemos Às vezes Não compensa Tanto Se colocar Um robô Grande Com uma Arma Só Bom Vamos ver Como que vai Se aproximar A batalha Parece que vai ser Um pouco dura Mas ok Um ruim Do martelão Que ele tem Que chegar Muito perto Mas olha O tanto De dano Que ele dá Nesses caras Bom Vamos lá Mais uma Batalha Só pra Ficar no Must Aqui Ixi Os caras Focadão Caraca Velho Nossa Deu Double kill Ali Caralho Isso daqui Tá da hora Bom Bom Eu acho Que eu vou Arrumar Ele Aqui Eu não Estou Tão Satisfeito Com o Desempenho Do nosso Rapaz Aqui Ele está Um tanto Ele não Está Tão Legal E assim Vocês Entendem melhor Como que faz As armas Gigantes Então Vamos lá Beleza Eu clico Aqui Em Mille E pego O martelão Não sei Se esse Martelo Aqui De 5 É Esse Mesmo Aí Ó Venho Aqui Não Não é Aqui Não É Aqui Em Defesa E Aí Beleza Temos Aqui Uma Proteção Gigante Agora Vamos Para pegar Um bloco Normal Deu Tá Não Colocar Bloco E Eu Vou Colocar Aqui Míssel Colocar Um Míssel Teleguiado Normal Já Sei Melhor Colocar Assim Ó Moleque Agora sim Tamo Pronto Hein Agora Tamo Pronto Para o Resor Site Galera Vamos Ver Aqui Vamos Ver Se Agora Nosso Rapaz Tá Um Pouquinho Melhor Essa Veio Olha A diferença Veio Saca Só Isso Virou Uma Maquina De Destruição Eta Lele Veio Tá Muito OP Caraca Acho Que Daria Pra Ganhar Só Com Um Time Disse Daqui Bom Esse Daqui Foi O Modo Da Batalha Automática Também Dá Pra Você Usar Aqui No Modo Online Vamos Ver Tem Um Cooperativo Vamos Entrar Aqui No Cooperativo Lembrando Esse Jogo Aqui Tá De Graça Na Steam Se Vocês Quiserem Jogar Eu Tô Tão Ruê Hoje Que Eu Vou Usar Ele Vamos Ser Ruê Galera Vamos Ser Ruê Se A gente Ruê A gente Ruê E Já Era Ah Tão No Meu Mapa Ainda Que Legal Que Delícia Esse Mapa Aqui Foi Que Eu Criei Galera Tem Um Modo De Criar Mapa Também Que É Muito Show Eu Saber Onde Esse Miserável Tá Eu Saí Daqui Porra Aí Beleza Tá Tá Bonitão Aqui Temos Ainda Nosso Force Field Aqui De Defesa Múltipla Cadê Ele Oh Moleque Beleza Tamo Na Ativa Ainda Eu Preciso Ativar Aqui Uma Force Field Ah Ele Ativa Sozinho Legal Boa Ele Tomou Uma Quantidade Alta De Dano Ele Desliga Vem Cá Vem Cá Viado Acho Que Vai Ser Assim Molezinho E Papo É Já Era Também Temos O meu Lança Missile Ainda Tenho Poucos Lança Missile Na verdade Nessa Nave Mas Dá Para Demonstrar Olha Só Bem OP Isso Daqui É OP Isso Daqui É Uma Farm Galera Vamos Ver Oi Cueio Quer Brincar Morreu Olha Ele Também Tem Mas O meu Maior Chupa Bom O intuito Desse jogo Aqui No Co-op É Você Proteger Essas Portas Aqui Vixe Ele Também Tem Martelão Tem que Tomar Cuidado Com Isso Aqui Esses Megazord Aqui Já Era Já Era O outro Está Ali O último Deles Ele é Baseado Em Rave Esse Modo Também Tem O Modo De Batalha Normal Mesmo Que É Player Contra Player Caralho Eu ganhei Duas Seguidas Como Assim Aleatório Ó Entrou Outro Player Aquele Cara Ali É Player Essas Armas Aqui São Mais Perigosas Viu Morri Bom Vamos Agora Criação De Batalha Mesmo Eu gosto Dessa Nave Aqui Para Lutar Conto Players Ela É Ótima Bom Beleza Por Segundo Você Gasta Ouro Então Tempo É Dinheiro Aqui Literalmente E Assim Você Mata Os Caras Bem Rápido Até E Beleza Vamos Ver Aqui Se A gente Ganha Mais Uma Meu É Muito Da hora Isso Aqui Pode É Teleguiado É Bom Por Caso Disso Você Tira A proteção De Anti Míssel Dele Só Precisa Distrair Ele Lançar Os Míssel Que Aí Você Forma Rapidinho Aí Ó Matei Dezenove Morri Só Uma Porque Era Espinhão E Vamos Dar Um Passeio Turístico Aqui Pela Minha Cidade Aqui Tem Um Prédio Aqui Aqui Tem Outro Prédio Aqui Outra Casinha Aqui Outra Casinha Agora Vamos Pra Pra Área Aqui De Montanha Isso Aqui É Um Lago Temos Aqui A Civilização Inca Que Guarda O Signo Do Sangue Vamos Matar Aqui Esse Alien Invasor Aqui Matamos E Aqui Vamos Passar Para O Deserto Onde Temos Pirâmides Do Egito Cactus Pra Caralho E Temos Aqui Um Templo Japonês Que Eu Construí Eu Construí O Templo Japonês Muito Perto Do Deserto Geografia Nota Zero Temos Aqui Uma Ponte Grande Temos Aqui Uma Área Rural E Voltamos Aqui Para O Meio Ali Temos O Hortway Center Paraguai E Temos Aqui Outro Prédio E Temos Aqui Uma Fábrica De Tequila E Aqui Uma Casa De Um Gringo Qualquer Haha Ele Não Tem Proteção Você Não Tem Proteção Pode Aí Trouxa Filho Da Puta Bom Beleza Matamos Bom Pessoal É Isso O Jogo É Esse Vamos Ver Se Alguém Já Conseguiu Derrotar Meu Boss Meu Boss Aqui Ainda Está Firme E Forte Nossa Ele Ficou Muito Da Hora Com Esse Campo De Força Gigante Em Volta Dele Eu Acho Que Isso Aqui Aumentou Muito A Dificuldade Para Matar Ele Vamos Dar Um Zoom Aqui Para Ver Ele Melhor Meu Ele Está Muito Roubado Ele Está Muito OP Mesmo Olha Isso Que Maravilha De Robô Ah Não Dá Para Ver Ele De Outro Angulo Quase Que O Mesmo Botão Que Gira O Mesmo Botão Que Movimenta Então É Bom Mas Temos Ele Aqui Ele Está Bem Grandão Ainda Eu Acho Que Alguém Entrou E Morreu Caralho Ele Já Matou Oito Ele Matou Oito Players Oito Players Tentaram Matar Ele E Os Oito Falharam Drasticamente Eu Acho Que Isso Aqui Aumenta Relativamente Muito As Chances De Quem Quiser Tentar Matar Ele Falhar Quase Que Ele Está Muito Grande Muito Forte E Isso É Legal Ele Está Aqui De Boa Lembrando Que Todas As Armas Deles Vão Funcionar Como Fantasmas Ou Seja Você Não Vai Ter Interferência De Uma Arma Na Outra Não Se Você Colocar Elas Do Jeito Que Estão Posicionadas Elas Não Vão Colocar E Você Deve Estar Se Perguntando Por que Esta Daqui Não Virou Uma Arma Gigante Já Que Tem Um Quadrado Perfeito Fazer Essa Daqui Você Tem Que Colocar Armas Diferente Entre Elas Porque Senão Elas Vão Ficar Pequenininhas Eu Queria Que Elas Ficassem Pequenininhas Por isso Que Eu Coloquei Ali Para Ser Uma Maior Taxa De Tiro Em vez De Tiro Com Dano Isso Daqui Já É Tiro Com Dano Isso Daqui É Maior Número De Tiros Então Quem Não Sabia Já Está Dica E Bom Pessoal O Vídeo Vai Ser Esse Mesmo Já Que Ninguém Conseguiu Derrotar Meu Boss É Isso Quem Gostou Do Vídeo Dá Um Like Dá Um Favorito Se Inscreve No Canal Quem Já Não For Inscrito Quem Quiser Jogar Aí Ó Que Bonitinho Quem Quiser Jogar Aí Com Migo Minha Steam Vai Tá Aí Na Descrição Então Se Vocês Quiserem Mais Vídeos Desse Jogo Aqui Que Realmente É Bom Coloque Aí Nos Comentários O Que Vocês Querem Deem Sugestões Que Eu Possa Construir Aqui Pra Ser Mais Overpower Aqui No Jogo E Se Quiserem Jogar Comigo Não Se Esqueça De Me Adicionar Na Steam E Falar Comigo Ali Eu Aceito Todo Mundo Na Steam Então Não Se Preocupe Você Terá Sua Chance De Jogar Comigo Então É Isso Ok Falou Ok Vazou E Fui